Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos agradecer ao Senhor das nossas vidas, porque até aqui Ele nos ajudou. Vamos reconhecer toda a força que o Senhor tem nos dado para prosseguirmos com as nossas batalhas diárias. E vamos entregar a Deus o controle total das nossas vidas e descansar em Teus braços de amor e paz. Então, já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para que esta mensagem abençoe mais vidas. E vamos profetizar no nome de Jesus. Senhor, entra na minha vida e realiza a minha bênção, em nome de Jesus. Entregue todos os seus pedidos para Deus e confia. Senhor, entra na minha vida e realiza a minha bênção, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Pai amado, em nome de Jesus. Que todos os nossos projetos prosperem, que os nossos caminhos estejam livres e desimpedidos. E que as nossas atitudes sejam iluminadas pelas Tuas poderosas mãos. Que não nos falte forças e fé para enfrentar todas as batalhas e dificuldades que surgirão. Que o nosso coração transborde da Tua alegria e que assim possamos alegrar a todos ao nosso redor. Que a Tua providência venha abrir todas as portas e conceder um emprego para esta pessoa desempregada. Que neste dia, que neste dia, o Senhor possa trazer a provisão e o alimento para as nossas casas. O pão para a nossa mesa e o alimento do nosso espírito, que é a Tua palavra. Pai nosso que está no céu santificado, seja o Teu nome. Venha a nós, o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos pedir o Teu perdão por tantas vezes duvidar de Ti e sentir medo do que vai acontecer. Tira de nós, Senhor, a nossa falta de fé, o nosso egoísmo e as nossas preocupações. Joga fora a nossa ansiedade, meu Deus. E nos ajude a colocar a nossa confiança em Ti. Pois queremos nos entregar completamente a Ti, para fazer a Tua vontade em nossas vidas. Escolhemos descansar em Teus braços, meu Pai. E crer que o Senhor é conosco. E que a Tua mão já está sobre nós, dirigindo as nossas escolhas e nos fortalecendo com o Teu Espírito Santo. Cura as nossas feridas, meu Deus. E ilumina todos os nossos passos. Entra na nossa casa, Senhor. E restaura os casamentos destruídos. Reconstrói os relacionamentos em crise. E acaba com toda contenda e desunião. Traga a Tua paz, o Teu amor e a Tua harmonia. Promove o respeito, meu Deus, o companheirismo e a compreensão. Reforça as estruturas desse lar e as bases desta família. E impeça que Satanás destrua a alegria e a felicidade dessa casa. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 8. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está na nossa frente. Abrindo todas as portas e caminhos da nossa vida. Por isso, não tememos e nem desanimamos. Caminhamos com fé, Senhor, na certeza de que a Tua destra nos fortalece nos momentos mais difíceis. E que ao Teu lado nós iremos vencer. Não se afaste de nós, Pai querido, e não nos desampare. Mostra que o Senhor é o Deus de milagres e faz o Teu milagre na nossa vida. Mostra que o Senhor é o Deus do impossível e faz o impossível para nós. Sacie a nossa sede de Ti na Tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. Concede-nos o Teu bálsamo curador e traga o alívio para as nossas dores e o consolo para o nosso coração. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa cada um com o Teu poder. Ilumina todos os espaços, meu Pai, e afasta tudo que não pertence a Ti. Unja as nossas cabeças com Teu olho santo. Restaura os laços familiares que estão endurecidos e magoados. Traga a união entre pais e filhos e entre filhos e pais e renova o amor entre eles. Reconstrói os casamentos em crise, Senhor, e faz renascer o entendimento do começo. Traga o amor maduro, meu Pai, que compreende as diferenças e que tem paciência com as imperfeições e restabelece a harmonia. Traga o livramento dos vícios e elimina todo o mal. Cura a depressão, Senhor, e a ansiedade, e afasta os pensamentos negativos que tanto maltratam a nossa mente. Expulsa os inimigos, meu Pai, e os invejosos, e repreende aqueles que desejam nosso mal. Traga paz para os corações sofridos, meu Deus, o refrigério para os angustiados. E elimina com todo o medo e a falta de coragem. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, e traga a força que tanto precisamos. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Se tu, ó Senhor, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Quartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estar conosco em todas as lutas e provações que passamos e que ainda iremos enfrentar. Que a nossa coragem não esmoreça para que possamos continuar com a esperança renovada na tua palavra. Que a cada dia os nossos passos sejam iluminados por ti para nos preparar para vencer todas as batalhas que estão por vir. Te agradecemos, meu Pai, por todas as bênçãos que já recebemos e por todas as outras que ainda vamos receber de ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.